Pessoal, vamos falar do OnlyFans que voltou atrás na decisão de banir pornografia, hein? Vamos entender porque isso aqui é uma vitória da liberdade, sim, uma coisa importante. Essa notícia foi sugerida por soviético Ancap, cortina de fumaça, funcionário em estágio. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente tinha noticiado alguns dias atrás que o OnlyFans iria banir pornografia. O OnlyFans, vocês sabem, é um site que tem... é uma rede social que você tem lá postagens e coisa e tal, mas ela tem uma coisa adicional além da... é um Facebook praticamente, mas ela tem uma coisa adicional. Você pode, na hora que você inscreve numa pessoa, subscreve uma pessoa, né, se inscreve lá no canal daquela pessoa, além das fotos normais daquela pessoa, ela pode botar outras fotos mais picantes só para quem está inscrito. E essa inscrição é paga, você paga uma grana para a pessoa. Então, tipicamente, se você for lá, você encontra fotos de várias garotas jovens muito bonitas e coisa e tal, em poses sensuais. E se você pagar um pouquinho mais, você vê o nu explícito, algumas vezes pornografia e coisa e tal, enfim. Tem várias meninas que vivem disso daí e ganham um bom dinheiro, eu acho ótimo. Isso aí, meu amigo, sendo maior de idade, como eu falei para vocês, a minha visão sobre prostituição, pornografia, esse tipo de coisa é muito simples. Sendo consensual, a pessoa fazendo aquilo ali de livre e espontânea vontade é direito de todo mundo, está tudo certo ali, é lógico. A gente está excluindo aqui casos de pessoas menores de idade, pessoas que não têm capacidade de tomar esse tipo de decisão, e também situação de alguém que é obrigado a fazer aquilo. Evidentemente, não existe isso. Se a pessoa está ali por livre e espontânea vontade, não tem problema nenhum. Bom, então, eu não vejo nada disso. É curioso como a esquerda está cada vez mais moralista. A esquerda que já foi, há muito tempo atrás, a grande quebradora de padrões e coisas e tal, que buscava quebrar os padrões sociais, nessa questão ela se torna extremamente moralista. Por quê? Porque desde o advento da emergência da teoria crítica, como principal coisa na esquerda, o interesse dela é quebrar estruturas de qualquer tipo. Então, não interessa se é para o lado de quebrar estrutura, se é uma estrutura governamental ou não. Então, eles sabem que toda essa rede de pornografia e coisa e tal, e prostituição também, é uma coisa que tem um valor muito grande. Então, eles imediatamente, com a teoria crítica, tentam quebrar isso também, tentam dizer que é errado, que é exploração. Ah, não, mas a mulher é obrigada a fazer aquilo ali? E, não, não é obrigado a fazer aquilo ali, você pode não fazer, sempre pode. Enfim, tem toda essa briga da esquerda que, curiosamente, acaba tornando ela parecida com os moralistas da direita conservadora. Não estou dizendo que todo conservador seja moralista, mas que tem moralistas na direita conservadora, sim. Então, no final das contas, é uma besteira essas coisas todas, mas, no entanto, o OnlyFans havia banido pornografia. Por que o OnlyFans havia banido pornografia? Por pressão das indústrias de cartão de crédito, das processadoras de pagamento. E aí, tem duas coisas ali. Uma coisa que me apontaram é que existe, nesse tipo de mercado de pornografia, existe um grande número de ataques de repúdio. O que é um ataque de repúdio? Você faz a compra com o cartão e depois você nega que fez aquela compra. Seja porque você se arrependeu do que comprou, seja porque gastou demais e depois teve que fazer alguma coisa, seja porque era um golpe mesmo, você queria só fazer o golpe mesmo desde o início. Mas é muito comum pedidos de devolução nessa indústria. E, lógico, que para as empresas de cartão de crédito, na verdade, para qualquer empresa de pagamento, existe um custo nessa questão de pedir devolução do dinheiro. Então, poderia ser isso que estava embarreirando esse negócio aí. E pode ser mesmo, mas eu não tenho dúvida que havia também muita pressão de grupos da esquerda. Esses grupos esquerdistas têm feito muita pressão pontual, tipo Sleeping Giants e coisa e tal, o pessoal tem feito muita pressão pontual. Como é que eles fazem? Eles mandam um monte de carta para essas grandes empresas, pegam um monte de gente para mandar carta, reclamando daquilo, pedindo apoio, coisa e tal, contra aquilo. E eu não duvido nada que os esquerdistas tenham feito esse tipo de manobra contra o OnlyFans. Qual foi a grande vantagem aqui do OnlyFans? Ele jogou isso no ventilador. Ele expôs, olha só, nós estamos proibindo porque os bancos estão exigindo isso da gente. O ponto é esse. Os bancos não estão dando alternativa, se a gente não banir pornografia, os bancos não vão aceitar mais pagamento e a gente fica do lado de fora. Eu falei para eles que eles estavam cometendo suicídio mercadológico. E de fato estavam. Seria muito mais razoável para eles irem para a informalidade, irem para o Bitcoin, não fazer mais processamento por cartão de crédito, fazer pagamento por Bitcoin. Já tem um monte de sites que funcionam assim. Inclusive um site que é concorrente deles, que estava crescendo para caramba, que basicamente era um OnlyFans recalchutado e que estava crescendo muito, muito mesmo. Porque o pessoal falou, não pode mais fazer pornografia aqui, eu vou fazer no outro. E o que acontece nesse caso? Bom, parece que os bancos voltaram atrás. O que a gente está entendendo disso daqui é que, pelo que está dizendo a reportagem aqui, é que eles obtiveram um compromisso dos grandes bancos de não tirar os meios de pagamento da OnlyFans. Eu imagino que tenha tido alguma negociação ali, e o OnlyFans deve ter feito alguma concessão também nessa história toda. Mas no final das contas, o grande ponto é a pressão contra os grandes bancos deve ter funcionado. E deve ter funcionado até porque muita gente da esquerda mesmo vive com OnlyFans, você sabe, né? Tem um grande número de garotas que está vivendo a vida dessa forma. E não tem nada de errado com isso. Não estou sendo questionador aqui, não. Acho perfeitamente justo. Então, o que aconteceu foi isso. O pessoal nomeou o culpado aqui, e a coisa transpareceu de forma muito livre. Eu acho isso uma coisa positiva. Os bancos perceberam o problema que eles estavam abrindo o caminho justamente para pagamentos via Bitcoin. E não tem nada que os bancos tenham mais medo do que isso. No momento que o pessoal começar a se acostumar a usar Bitcoin para pagar as coisas, meu amigo, acabou para os bancos, tá? Já tem um monte de loja, um monte de empresa na China e em outros lugares que você pode comprar coisas e pagar em Bitcoin, pagar em criptomoeda. É muito comum isso por aí. No final das contas, no momento que os bancos perderem essa coisa deles, eles vão ter que começar a voltar atrás muito rapidamente nessa política deles de banir qualquer coisa, porque no final das contas eles estão perdendo o mercado como um todo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.